Oi gente, então vamos para a receita. Vamos precisar de uma lata de milho. Eu já lavei esse milho, passei uma aguinha e tirei toda a água. Aí a gente vai aproveitar essa lata para usar como medida. Agora vamos utilizar a mesma lata de milharina, uma lata. A milharina é a que a gente faz o cuscuz, encontra aí em supermercados. E agora uma lata, aquela de milho, de açúcar. Muito fácil, né gente? Agora uma lata de leite. Eu coloquei leite integral. Agora meia lata de óleo, óleo de girassol que eu tenho aqui em casa, mas pode ser o óleo que vocês têm aí em casa, tá? E agora vamos precisar de quatro ovos. Agora colocar a tampa e bater. Vamos ver como ficou a massa. E agora eu vou colocar uma colher de fermento em pó e misturar. Se vocês quiserem, podem colocar meio pacote de coco ralado. Só que aí a gente só vai misturar com a colher mesmo. Não pode bater, senão vai perder, né, o coco ralado. Vai ficar muito pequenininho. Mas aí a gente tem que tirar da tomada, né, o liquidificador e mexer mesmo com a colher. Só misturar mesmo, um pouquinho de leve. Olha que massa linda, gente! E eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez o carinho de vocês por me acompanharem meus vídeos aqui no YouTube e por compartilhar com os amigos e curtir, né, os meus vídeos e se inscreverem no meu canal. Muito obrigada mesmo! Bom, é isso aí. Feito tudo isso, é só colocar em uma forma untada. Nesse caso, essa minha forma é de silicone. Eu untei ela com óleo mesmo, mas vocês podem usar a forma que vocês tiverem aí em casa. É só untar com óleo ou manteiga e colocar no forno pré-aquecido. Olha que massa bonita! É uma massa um pouco mais líquida e ela é linda! Eu gosto de deixar no forno aproximadamente por uma hora e meia, porque o meu forno, gente, ele demora muito. Ele é muito lento para assar. Mesmo que seja 200 graus. Eu não entendo o porquê, mas vocês têm que olhar de acordo com o forno de vocês. Eu deixo até dourar. Aí vocês olham. Apesar que a minha forma é de silicone, eu gosto de colocar em cima de outra forma. Eu não ponho ele, essa forma, direto lá no fogão, não. No forno, não. Eu prefiro colocar direto aqui na forma e depois, com essa forma, eu ponho lá dentro. Acho melhor assim. Pronto! O bolinho já está assado. Que cheiro delicioso! Nossa! Eu disse, né, que o meu forno demora e demorou uma hora e meia para assar, para vocês terem ideia. Então, isso vai de acordo com cada forno, né? Porque o meu demora mesmo, não tem jeito. Mesmo sendo a 220 graus. É isso aí. Depois, eu vou mostrar para vocês ele por dentro. Gente, ficou prontinho o nosso bolo. Olha só que delícia! Que maravilha que ele é! Nossa, que maravilha! Então, vamos ver como ficou por dentro, né, gente? Que delícia! Olha só que lindo! Que maravilha! Então, ficou assim o nosso delicioso bolo de milharina. Com um cafezinho bem quentinho, feito na hora. Muito obrigada por assistirem ao vídeo. Compartilhem, dê um joinha, tá bom? E inscrevam-se no meu canal. Muito obrigada, gente! Tchau, tchau!